Uma das grandes dúvidas é o nível de ameaça que Garou vai alcançar pela sua monstrificação e vindo direto dele, ele seria colocado no nível de um deus, é onde ele acha que deve estar. Para isso, suas transformações em monstro mostram um nível completamente diferente, quando por fim ele reúne todas as artes marciais que aprendeu, todas as lutas que vivenciou, ele consegue criar algo completamente novo, seu poder supremo que pode sim rivalizar contra os deuses. Quer saber mais desse poder supremo de Garou? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vamo do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, mais um vídeo de One Punch Man, que capítulo meus amigos, é só luta, é só porradaria, brutalidade, o que aconteceu com o Fylder, a cerveza, a fusão com o Guns e o Dark Shine. E o Samurai Atômico, que foi completamente anulado, esse capítulo foi muito interessante, porque adicionou novas camadas, possibilidades e claro, já começa a se interligar com as partes mais bombásticas da webcomic, Garou despertando o seu poder supremo. Quer saber mais qual que é esse poder, como ele funciona? Assiste então até o fim desse vídeo, que tá muito legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se inscreve no Mangarático e dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos dos poderes de Garou. Abrimos o capítulo com Garou vs Bomb, e fico feliz de termos um espaço para ver Bomb lutar solo, em uma movimentação incrível, em que nem mesmo o Fubuki consegue acompanhar a velocidade dos dois lutadores. Porém, o grande destaque nesse ponto, sem dúvidas, é ver como Garou já dominou totalmente o punho cortante de ferro. Golpe esse que ele usa para parar bombe. Na webcomic, Garou tem um poder supremo que ele desenvolve nesta forma e se chama Punho Matador de Deuses. Garou combina todos os estilos de luta que ele aprendeu ao longo de suas muitas batalhas, criando então um estilo único de luta suprema. E ele afirma que não possui pontos fracos, afinal, ele mesmo diz que tem um nível de um desastre de deus. Mas quando ele despertar realmente esse poder, nos aprofundaremos um pouquinho mais, porque Murata deve adicionar novas coisas. Talvez ele utilize já pela primeira vez aqui, contra o seu mestre Bang. Estou curioso para saber como será essa arte marcial. Conto com Wan e Murata para lhe dar um aspecto, um estilo muito especial. Espero que Bomb também não esteja completamente fora de combate. Seria muito legal vê-lo se unir ao seu irmão contra Garou uma última vez. Bom, temos então uma cena onde nos faz questionar o que Fubuki quer fazer com Deus Pork. É bem possível que queira usá-lo para restaurar a energia de sua irmã Tatsumaki, porque ela pensa que é a única que pode lidar com Garou nesse ponto. As reservas de gordura do Deus Pork irão fornecer a energia necessária para Fubuki. Não creio que seja para o tanque top, pois ele já foi salvo utilizando a energia dela e de bomba. Então o Fubuki deve sim restabelecer a energia de sua irmã que passou por maus bocados nesse capítulo contra o Sperma Negra. Eu gostei muito da interação entre Tats e Genos. Eu senti um clima aqui no ar entre os dois personagens. Pena que foi quebrado pelo mau cheiro do Furior Feio, que chega ali naquela fusão com o Guns mesclando a sua feiura com o ácido gástrico do monstro Comilão e o tornando realmente em algo perigoso. É interessante ver que o Furior é muito durável. O suficiente para não ser digerido por um ácido que pode vir a ferir a pele de Dark Shine. E ele tem força também para parar o soco do próprio Dark Shine. Então obviamente com esse ácido ele é muito mais perigoso do que era antes. E Bang foi realmente impressionante em conseguir lidar com tanta facilidade, um ser tão forte e durável como está o Furior nesse ponto. Porque mesmo sem o ácido ele certamente não é um peixe pequeno. Eu aposto que o Máscara Doce é o que o matará de uma vez por todas. Com sua regeneração ele poderia atacar o Furior e não ter medo de ser ferido gravemente. Faria bastante sentido ver ele enfrentando o seu medo da feiura depois do que ele disse Dark Shine. E pode ser uma boa maneira também dele ganhar o respeito do Samurai Atômico, pois se Máscara Doce conseguir matar um monstro contra o qual a sua lâmina foi completamente impotente e provar que suas palavras não eram vazias seria algo notório. Se lembrem que o Samurai Atômico zombou do Máscara Doce e talvez agora seja a hora dele se arrepender disso. O que é assustador é que o Imperador Mendigo ainda é mantido na reserva da história. Então isso significa que ele é provavelmente uma ameaça ainda maior do que essa fusão do Furior e Guns. Seu poder de fogo deve ser algo completamente devastador. E depois disso eu não tenho mais dúvidas de que ele também consegue ferir a pele de Dark Shine. Pra ser sincero, o Furior na fusão com Guns é facilmente um nível de ameaça dragão superior. O ácido de Guns deu a Furior um grande poder. Literalmente derreteu as mãos do Dark Shine. Dá pra ver os ossos em alguns painéis. Porém é aqui que você percebe que a mentalidade fraca do Dark Shine é um grande problema real. Falando francamente, tenho certeza de que ele poderia derrotar o Furior feio se estivesse determinado. Mas com um pequeno machucado como esse no punho, ele não consegue mais lutar entrando em choque. Quando os outros classe S levam um golpe poderoso, eles ignoram a dor. Levantam-se e lutam com mais tenacidade do que nunca. Quando acontece com Dark Shine, ele grita. Quando você o compara com o Tank Top Master, que não fez qualquer barulho depois de todos os seus ossos do braço ser quebrado. Ele ainda teve coragem até mesmo de desafiar o Furior. Dark Shine realmente carece de coragem e tenacidade pra se manter na luta. Já o Samurai Atômico realmente não consegue se dar bem com esses monstros à prova de lâminas. E o legal é que ele é uma espécie de amaterazo do mundo do Punch Man. Por causa do seu estilo de luta, ou ele dá um tiro único no inimigo, ou não funciona de jeito nenhum. E obviamente que não queremos vilões recebendo apenas um tiro sem uma luta, o que é irônico porque tem Saitama dentro da série. Mas o seu Atomic Slash é na verdade uma bela técnica operacional. Faz bastante sentido que Wan e Murata sempre o equiparassem a oponentes que tenham algum tipo de imunidade à sua lâmina. Caso contrário, ele teria devastado dragões como Mesalgarde, o Esperma Negro e agora o Furior Feio com apenas um movimento. O que é ótimo sobre a série The One Punch Man é o fato de que os matchups não importam muito. Então enquanto alguns heróis podem realmente ter a sua potência total sendo liberada, sendo capazes de matar muitos mais monstros como Tatsumaki. Outros heróis podem preencher diferentes nichos e serem mais eficazes neles. E é isto que torna a escrita desta série muito inteligente. Ainda mais quando o único que ignora completamente a parte de matchups importam é o personagem principal que termina tudo com um soco. Mas vemos aqui que dois grandes mestres da espada acabaram de ser completamente anulados. Resta a dúvida se Zambai está 100% morto, a cena em si é brutal porque metade da cabeça dele se foi. Mas no fim pode apenas ser uma ilusão de ótica causada pelo autor, o engodo colocado ali para nos espantar. Ou realmente não, ele foi obliterado mesmo. Resta a dúvida também de quando Saitama e Flash vão chegar à superfície e se Blast terá alguma participação nessa batalha. Eles ainda não chegaram porque foi dito que aonde eles estavam, aquela câmara no subsolo, o tempo passava mais devagar. Então é por isso que eles ainda não deram as caras na superfície. Por fim temos Bomb realmente confirmando que Garou já está utilizando a mescla de habilidades. E o punho matador de deuses vai dar as caras. Bang finalmente vai lutar com tudo. Se preparem para presenciar aquele que se auto-intitulará como o que pode esmagar os próprios deuses. Será que Garou vai superar o nível dragão e realmente chegar nesse ponto, o nível de ameaça de um deus? Considerando o que estão fazendo com personagens como o Führer Feio, meus amigos se preparem. Esse é o golpe devastador que ele vai utilizar contra o seu mestre. E então a partir desse ponto são as lutas realmente já para fechar esse arco. Já se caminha para o final, associação dos monstros. Simplesmente incrível, eu gostei bastante. O Punch Man é legal porque é sem enrolação. É luta direto, um arco inteiro feito somente disso. E é isso que engaja e diverte bastante os fãs. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o like. Até os próximos, valeu por assistir. Fui.